Começamos desde cedo com a inauguração do Mochelifado da Prefeitura Municipal. Fizemos lá em seguida a entrega da ambulância, zero quilômetro lá para São Lourenço de Fátima. Em seguida nós fomos até o Detran, inauguramos o Detran na sede do município de Cimeira. No dia de ontem ainda nós também fizemos a inauguração lá do Lago dos Sonhos, da reforma do Lago dos Sonhos. Depois fomos para a placa, para a Irenópolis. Lá em Irenópolis foi possível a gente entregar uma ambulância semi-nova, muito bem conservada. E fizemos também a inauguração do mini estádio lá do distrito de Irenópolis. E agora aqui, fazendo a finalização da entrega do mini estádio, esse aqui de placa santador. Parabenizar o prefeito Moisés e o município de Cimeira pelos 40 anos. Um dia muito feliz, um dia muito alegre. A gente está aqui trazendo um abraço, um carinho do deputado Max. O Moisés entregou várias obras no dia do aniversário da cidade. Praças esportivas lá no Irenópolis, aqui na placa Santa Rônia. Uma nova sede do Detran, melhorando a prefeitura, entregou a ambulância. Enfim, várias obras também que entregou há pouco tempo atrás. O deputado Max tem ajudado o Moisés na sua luta. Ele está no gabinete, sempre buscando, sempre lutando. E a gente dando esse apoio. Um prefeito que pensa em Cimeira, que ama Cimeira, que trabalha por Cimeira. Estou comemorando o 40 anos de aniversário do nosso município de Cimeira. E hoje é uma conquista muito grande para o esporte dentro do nosso município. Hoje estamos entregando um mini estádio no distrito de Irenópolis, através do nosso vereador Lindomar. E na placa de Santo Antônio, através do vereador Teca. Deixa aqui nossa gratidão a Deus por estar nos proporcionando esse momento, através de muita luta, de muita conquista. Parabenizar os 40 anos aqui de Cimeira também. Parabenizar também o deputado Dini, que entregou uma ambulância recentemente lá em Cimeira, ao distrito de São Lourenço, meu amigo particular, Rony, vereador conosco lá na Câmara. Então, só agradecer esse vereador que corre, imbuído de prazer minuído. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui na minha comunidade, junto com meus companheiros, o prefeito Moisés. A gente tem o prazer de estar inaugurando essa obra hoje. É uma obra que, para a minha comunidade, é muito importante. É uma obra que estava abandonada há 20 anos, e o prefeito Moisés veio aqui e concluiu. Então, assim, a gente tem que estar aqui para agradecer, primeiramente, a Deus e agradecer o prefeito Moisés pela obra que ele fez aqui na nossa comunidade. Em nome de toda a comunidade da Placa de Santo Antônio, a gente agradece imensamente. A burocracia é muito grande, que isso foi assinado lá, no governo que era civil, que deixou o governo, que o título lá assumiu. E olha como vem concluir agora. Mas eu não posso já falar que graça a conclusão que a gente só traz, né? Você que foi lá, você que lutou, brigou até a última hora para que essa obra estivesse hoje em nós inaugurando. Então, quero parabenizar toda a sua equipe, o seu trabalho que você tem aqui, e dizer que estava conversando ali ainda há pouco. Hoje nós temos São Teovina, temos aqui em Renópolis, falta a justiça mesmo. Mas, graças a Deus, nós já estamos com o projeto de ajudamento presente à Câmara, que nós vamos, se Deus quiser, dar início a essa obra no ano que vem, que é um estado lá de Justineira.